Fala pessoal, João tá beleza? Oi Tem um oi no vídeo hoje É um oi Mas não cara, o Lower Third tá mostrando já André, the master of the universe Oh não Não preciso mais me apresentar Quem não me conhece Eu sou famoso Vamos lá pessoal, fazer um teste pra vocês Hoje é da RX 580 De 8GB ASUS STRIX Versus a RX 580 De 4GB da Gigabyte Modelo dual fan quanto a 3 fan Aí já tem uma vantagem 50% a mais né Tem um dobro de memória Peso é 4 vezes mais pesado Vamos fazer uma comparação lado a lado pra vocês Hoje tá E se você quiser comprar as placas estão na descrição Não, as placas só tem Só tem uma pra venda Só a RX de 4GB tá disponível pra venda Então se quiser dar uma olhadinha, fica à vontade Então a gente vai dar play Em 3, 2, 1 Começou a primeira gameplay do Assassin's Creed Odyssey Na qualidade high E vocês podem acompanhar aí depois Porque a gente não vai ficar acompanhando um por um Ou ficar só falando sobre as placas né Jonathan Conformando um pouco aqui vocês É, aqui Já dá pra falar real né cara A Strix hoje não tem pra vender no mercado E as que tem estão mais de 2 mil reais É, porque deve ter alguma peça só disponível por isso que tá Quem quer vai pagar Quem quer vai pagar Tem uma peça só nos fornecedores de todo o Brasil E esse tipo de comparação é foda É por isso que o pessoal fala assim Ah, você tem que comparar com o preço do Brasil as coisas Mas com o preço do Brasil você não entende Com o preço do Brasil é uma loucura O preço do Brasil não é certo E nós temos um gap aqui Nós temos um gap muito louco também Que é o que? A gente não vai nem analisar aqui e falar Quanto de megahertz tem uma placa pra outra Porque isso pra mim ao meu ver é irrelevante Né, vocês estão vendo aí na tela Eu acho que ver na tela é melhor do que eu falar Essa placa tem 250 megahertz A menos que a Strix E é por isso que Quem quiser ver pode pesquisar também É, eu tô né Dá uma olhadinha na descrição de cada um É esse negócio né cara Mas eu sempre que também pensar aqui Nós temos que colocar no nosso papel aí cara Assim por dizer Que a RX 580 Principalmente esses modelos Entre aspas Entre aspas não Os modelos mais simples da RX 580 Que chegaram no Brasil Nos últimos tempos Estão com o preço muito agressivo A AMD colocou verba Pra competir com as novas placas da NVIDIA Aquela brincadeira toda Tá em fase Tá em fase de transição Dessa série Eles precisam tirar um pouco desse estoque Que tá parado aí Pra daqui a pouco virem as séries novas Então Essa placa aqui Ela tá num período de tempo Diferente dessa Totalmente diferente Essa placa aqui Tá praticamente no período de mineração ainda Ela tá parada A Asus Strix Ela tá congelada No período de mineração E a RX 580 normalzinha Ela não Ela já se livrou Dessas 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 Ela já foi Ela já foi alforreada Entendeu Ela já foi solta Ela já foi liberta Pelos mineradores De Bitcoin E essa é a questão Então Essa placa aqui Hoje tá custando Menos da metade Do preço Do que o Marcos Strix Eu acho que Qualquer pessoa Que olhou o vídeo Até agora Tá vendo aí Que o desempenho Não é o dobro É E a Strix Facebook Na época de mineração E faz Há muito tempo Isso que não chega Em fornecedor Pra comprar Então Compras que estão De estoque Da época Quem tem estoque Talvez comprou Na época da mineração E vai Tá aquele preço Lá mesmo Tá Um preço Absurdo Do que deveria de ser E é isso Na verdade Que a galera Tem que fazer Né Cara Essa análise Né De Eu Particularmente Eu sempre critico Essas placas Com overclock Essas placas Extreme Essas placas Que tem Esse apelo Porque Geralmente 99% Dos casos O preço Delas Tá completamente Não bate Com a realidade E isso A gente pode Não É uma crítica A Asus Strix Mas a gente Vê isso Na EVGA Na Galaxy Qualquer marca A gente vê Que chega Um modelo Overclock Edition Esse modelo Ele é 500 reais De diferença E ele não Te entrega Proporcionalmente Mais Tá certo Que nesse caso A gente Não tá Analisando A questão Da temperatura Que a Strix É muito Mais baixa A temperatura Porque tem Um projeto Aqui Tem três fãs O projeto É muito melhor É uma placa Com componentes Melhores Do que o 10 GB Assim por dizer Mas não é isso Que a gente Tá analisando Aqui A gente tá analisando Desempenho Bruto Bruto E acabou a história Particularmente Os componentes Que tem dentro De cada uma Ou outra Não me interessam Pra fazer Essa análise Até porque Só se nós Ficamos fazendo Uma análise Daqui a pouco De tempo De garantia Ou alguma coisa Do tipo Mas que não É o caso Aqui Vocês tão vendo Aí Eu acho que Esse foi o jogo Que mais deu diferença Se não me engano Foi o Shadow of War Que chegou a dar Praticamente 10 frames De diferença Deixa eu ver Que eu tenho aberto Aqui Chegou a dar Na verdade No teste Do Papa Harder Chegou a dar 11 frames De diferença No Shadow of War Que foi o jogo Que mais deu Diferença E no geral Ficou quanto 5 frames 10 frames Na média Final A gente tem Aqui ficou Info HD De nota 6 frames De diferença A Strix A mais A Strix De 66 frames E a Gigabyte Simples De 4 giga Fez 60 Vocês veem Que a diferença De 10% De desempenho Não Não é 100% E não se dá Pela questão De memória Por ter mais memória Vocês estão vendo O uso de memória Na maioria dos jogos Nem chegou a bater Os 4 gigas É que uma placa Tem 250 megamas A mais que a outra Mais desempenho É melhor nem entrar Nessa questão Porque vai vir Especialistas em overclock Vai vir a galera Da bicicletinha E vão ficar louco Entendeu? Então é melhor Nem comentar nada Sobre essa parada A análise aqui Está sendo de desempenho Bruto Entre essas duas placas Olhando pra elas A gente dá A vitória Obviamente pra ASUS Não tem muito aqui Porque é muito mais robusta A placa Só no pegar na mão Tu nota Que a construção Da ASUS STRIX Obviamente é muito melhor Na verdade é exatamente A mesma placa Que a Vega 64 Que a gente tem aqui A mesma construção Se tu não souber E não tiver dois Conector de energia Tu não sabe Qual placa E a STRIX Tem um apelo Tem gente que briga Quando chega A STRIX Nos fornecedores da briga Realmente da briga Quem vai pegar Quem não vai pegar Tanto as placas Da AMD STRIX Quanto da NVIDIA STRIX Sempre dá Não tem não É aquele negócio cara Pra grande maioria de vocês É óbvio Que a Gigabyte Vale mais a pena É óbvio Pra grande maioria De vocês 90% da massa Só que eu conheço pessoas Cara Eu conheço pessoas Quando chegou pra lançar Pra 2080 TI Queria STRIX O meu amigo Eduardo Queria ASUS STRIX Quanto que era ASUS STRIX Quando lançou 2080 TI Uns dois contos a mais Pra quase 10 mil reais E o que que o meu amigo fez Comprou Então tem Esse nicho de mercado Tem uma certa noção De ter um preço Bem mais caro Porque tem pessoas Que vão comprar Essa análise Aqui não tem muito O que falar pra vocês Em desempenho bruto E custo benefício Não tem nem como Botar as duas placas Pra competir Porque novamente Uma placa tá presa Na época da mineração E a outra placa Tá com verba Tá queimando estoque Tá aquela brincadeira toda Nem vem mais pro Brasil O modelo STRIX Faz um meio ano Se falar Exatamente E algumas pessoas Obviamente vão julgar A gente Aqui João Tá falando que nós Temos esse vídeo todo Pra vender As RX 580 de 4GB E o que nós temos Pra responder Pra essas pessoas Que acham que o vídeo É só pra vender Essa placa É tá O link tá na descrição Eu achamos certo Exatamente Você achou certo Pessoal Você achou certo E nunca foi tão bom Ter uma asUS STRIX Aqui guardadinha Comprada com o nosso dinheiro Pra fazer essas análises É tipo usar ela Eles vão fazer o uso dela Exatamente Então a SASU STRIX Ela vai servir pra alguma coisa Que é vender a gigabyte De 4GB Então valeu a pena Valeu a pena Até comprar na placa O empresário é assim O empresário Ele faz investimento Hoje Pra daqui a meio ano Meio ano Oito meses Um ano depois Ele saca esse dinheiro E outra coisa Tem gente que vai comentar Ah mas tem modelo De 8GB Mais simples Que é quase o mesmo preço Que a de 4GB Que fizeram o teste Porque a gente não tem a placa Simples assim Eu nem sei qual placa Que tu tá falando Qual que é o modelo É que tem RX De 580 de 8GB Mais simples Que não é STRIX Se vocês mandarem uma de 8GB A gente fala A gente fala de novo Não tem uma Porque eu não vou comprar Tipo assim Eu ganhei 16.060 Né E nenhuma 580 Então tipo assim Porra E quando a gente comprou A 580 A gente optou pela STRIX Pela garantia de 3 anos Que tá funcionando Na época A gente optou Pela que tinha mais garantia O Gigabyte tá quanto? Tá 1 ano 2, 3 Tá 1 ano que eu serve Tinha uma promoção Era uma promoção De 3 anos de garantia Não sei se ainda Se tá funcionando ou não Pra você que comprou Uma placa do Gigabyte Nos últimos tempos Comente com a gente Como que tá garantia É 1, 2 ou 3 anos? Cara, loja é 1 ano Com nós vai ter 1 ano certo Vai ter 1 ano Tem 1 ano Até ontem Um pessoal me comentou Na live Como é que tá a garantia Eu falei Cara Eu dou 1 ano Se tem alguma coisa Pra fazer Tu tem que se cadastrar No site da Gigabyte Tem que olhar No site da Gigabyte Como é que funciona E pergunta pra eles Se tá valendo Aquela garantia Porque eles tinham feito Em 3 anos Mas era promocional Até dezembro Não sei se entrou Pra janeiro valendo ou não É como a gente Descontinuou o garantia Na caixa Eu tô completamente Por fora disso Eu sei que a garantia A ASUS STRIX Vai ter 1 ano Na verdade Eu não tô mentindo Mas teria 1 ano Com a nossa empresa E os outros 2 Com a ASUS Caso você fizesse O procedimento ASUS Que eu até agora Não sei qual que é Bom, depois dessa breve Interrupção Só queria deixar claro Que as pessoas Que são membros Aqui do canal Da ChipArte Jonath Acessando a aba Comunidade Elas já tem acesso A o site do Papa Harder Que tem diversos Bugzinhos lá Está em área de testes Você pode acessar A membro do canal E dar uma olhadinha Comparar até essas placas Estão lá Essas comparações Com diversos processadores E tudo mais E quem não é membro Se se tornava De acesso Sim Deu mal Pensei Pensei Jonath Que é pra dar Aquela questão De suspense Só que uma pessoa Ai será que vai ter Será que Tomara O cara tá com o cartão Na mão Vai dar Vai dar Vai dar Vai que é só Pra quem era Se eu me tornar Agora e não dá Mas se tornar Agora também Tá valendo E pras pessoas normais Vão estar tendo acesso A o Papa Harder A.net Dia 21 de agosto De 2021 Tá logo Tá chegando Dois aninhos e poucos Era novembro Agora já tá em agosto Então já ganhamos Três meses Mas 2021 né É mas igual Ganhamos três meses Era novembro Antes agora é agosto Pessoas normais Não me interessam Só me interessam Pessoas que pagam Alguma coisa Então é isso aí pessoal Qualquer dúvida Deixe nos comentários E o próximo vídeo Que a gente vai fazer É RX 580 4GB Versus GTX 1060 De 3GB Ah e a briga vai ser punk É Porque a NVIDIA Se a NVIDIA não ganhar A gente vai perder A Berby Só pra mostrar pra vocês A melhor 580 Versus a mais simplesinha A mais simplesinha não Deve ter mais simples que essa Mas a mais barata Que no mercado praticamente Não fala mais simples Que o pessoal vai garimpar Na internet E nós vamos ficar É Pra achar outra Contra gigabyte Contra gigabyte Então é isso aí Deixe seu like Deixe seu comentário Que é extremamente importante E nos vemos nos próximos vídeos Um grande abraço No coração de vocês Até mais Tchau tchau Valeu E a RX 580 Na descrição